Música Tudo bem, estamos de volta aqui pela TV 8, amantes do tênis em todo o planeta, trazendo para vocês a segunda semifinal do torneio de chaco do Challenger. No torneio Challenger de Biela na Itália, confronto envolvendo o Thomas Bellucci do Brasil, um oriundo e brasiliano, enfrentando o Stefano Napolitano de Itália. Primeiro set vencido pelo tênis italiano que vai entrando em quadra novamente para o segundo set de partida. Primeiro set, o Napolitano venceu 6-3. Voltando à quadra também, Thomas Bellucci, ele que vai começar servindo no segundo set. Após o final do primeiro game, traeremos as estatísticas do que foi o primeiro set vencido por Napolitano. Vocês estão novamente na companhia de Ed Martínez na narração. A bola tocou na fita do Bellucci. Grande bola de Napolitano. Ah, no voleio, que coisa incrível. Napolitano, o que você pensou, hein, cara? Fala sério. Não, não tem jeito. Pela primeira vez, finalmente, hein, Paulo Antunes. Diz aí. E eu não entendi. Tá que tava difícil, foi uma bola arrasante do Bellucci, mas, pô, fala sério, Napolitano. Ah, não vai, né? Quente a te dizer. Segundo serviço. O que que houve aí? Fora, não tive a impressão de que foi, não. A não ser que tenha sido, é, let, sei lá. Mas agora cometeu a dupla falta, Bellucci. Quinze iguais. Primeira dupla falta do segundo sete, a quarta, hein, Bellucci. Ó, sério. Quarta dele, nenhuma de Napolitano. Quinze iguais. Excelente saque fechado. Paulo Antunes. Iguaín, que furada mais horrível. O que foi isso? Bellucci. Perpe a tire, Bellucci. Na cosa faio, homo. Ai, 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 ai. Corrinde de 30. Ai, ai, ai. O que que foi aqui? Eu não entendi nada, vai, tudo bem. Bola fora. Bola fora, angolou demais. Bellucci foi fora, claramente. Napolitano vai apontar a marca, a bola foi fora. Aí está, quinze e quarenta, duplo breakpoint para Stefano Napolitano, logo no primeiro game do segundo sete. É, Bellucci. É, Bellucci. Uma. Ai, ai, ai. Uma quebra em três chances para Napolitano. O Bellucci não chegou ao breakpoint até o presente momento. Bom saque. Eeeh, Napolitano. Napolitano. Ah, bene. Grazie per tutti. 30, 40. Breakpoint número dois. Bom saque de Bellucci. Pegou na subida e bola vencedora contra a coridade. Para salvar o duplo breakpoint e chegar à igualdade. É, o Napolitano, de certo modo, facilitou a vida do Bellucci, que partiu para a bola vencedora pegando na subida. Iguais. Bom saque. Outra grande bola. Sobe a rede. Swing in volley famigerado. Mas agora é no voleio de backhand que ele consegue vencer o ponto. Boa construção de jogada de Bellucci, que voltou ao normal. Excelente ponto jogado pelo Bellucci. Você confere na repetição. Fechando no voleio vencedor cruzado de backhand. Vantagem para Bellucci. Bom saque e erro de Napolitano na rede. Game para Thomas Bellucci. Que faz 1 a 0 segundo set. Vamos às estatísticas do primeiro set. O Napolitano com um ace, nenhuma dupla falta. 60% de primeiro serviço. 72% dos pontos ganhos com o primeiro saque. 66% com o segundo. Uma quebra em 3 chances. 33 pontos. Bellucci, 3 aces, 3 duplas faltas. E olha só que interessante. Bellucci fez um aproveitamento de 58% de primeiro serviço. E ganhou, olha só, 58% dos pontos ganhos com o primeiro saque e 58% com o segundo. Ah, vai entender. Ok. Nenhuma chance de quebra. 26 pontos. O primeiro set durou 41 minutos. Com a vitória diz que vai servir agora. Stefano Napolitano de Itália. Que não é Napolitano, pero Italiano Este. 6-3 para Napolitano, primeiro set. Nossa. Ih, drop shot de Bellucci. Mas chegou fácil o Napolitano. Tentou a passada. Ah, Napolitano e Bellucci, pelo amor de Deus. Nossa, que catástrofe. Que ponto horroroso. Eu não entendi nada. O Napolitano jogou uma bola que pra mim ia sair pelo menos um metro. Além da linha de base, o Bellucci foi na dele. Caiu que nem um patinho. Fez um vôlei no meio da rede. Bellucci per piacere. Vai bem? Ah, andiamo via, não? Quindite zero. Quindite. Aí, narrador, acorda. Quindite zero. Vá bem, né? E coisa vergonhosa. Secondo servizio para Napolitano. Boa bola de Bellucci. Explorou bem o segundo saque. Foi relativamente lento. Aí, Bellucci fez a vencedora de backhand. Quinze iguais. Nossa, bola perto da linha do Bellucci. Mas aí o Napolitano também dificultou um pouquinho as coisas. O Bellucci não se conforma, mas... Dessa vez a bola encurtou. O Napolitano fez qualquer coisa ali pra se defender. Porque a bola foi na linha do Bellucci. E aí a bola encurtou do italiano. Tentou chegar, mas sem equilíbrio. O brasileiro errou. Trinta a quinze. Essa é a TV8. Esse é o seu canal TV8 Sports Videos. Onde você confere imagens da série Challenger da ATP. Onde você estiver em todos os lugares do mundo. Bola fora de Napolitano. Não pegou bem. Na devolução de backhand. Trinta iguais. Bola fora, não? Ah, foi boa. Foi boa aquela bola profunda do Napolitano. Na volta, erro do italiano que jogou na rede. Trinta a quarenta. Breakpoint para Thomas Bellucci. É o primeiro breakpoint para o brasileiro. Até o momento, o Napolitano teve a seu favor uma quebra de serviço em quatro oportunidades. Erro de Belucci na rede. Explorou o backhand. Napolitano se deu bem. Belucci acabou cometendo o erro. Portanto, breakpoint salvo. Estamos em iguais. Portanto, cada jogador teve a sua chance de quebra. Teve o seu breakpoint já neste segundo set. Mas, até agora, nada de converter em quebra de serviço. O Napolitano está incomodado com alguma coisa que eu não entendi. Estava dando uma olhada ali na arquibancada. Não vi nada de anormal. Não sei o que aconteceu. Não sei o que passou. Segundo serviço. Bola curta. E aí, Napolitano partiu para o vencedor. A grande bola. Para chegar à vantagem. É verdade que foi favorecido pela bola curta do Belucci. E aí, partiu para a vencedora. Num golpe potente de forehand. Vantagem para Napolitano. Excelente. Sá que a torcida já estava fazendo festa. Mas olha o que aconteceu na sequência. Passada a vencedora de backhand de Thomas Belucci. Ei, torcida. Ai, ai, ai. Agradaria. Merece ser aplaudida agora. Porque a torcida fez os aplausos ali. Foi um tremendo saque. É verdade. Mas o Belucci se defendeu. E a bola voltou. No final, tentou o swing em vôlei famigerado. O Napolitano caiu. Quebrou a cara porque o Belucci partiu para a passada. E fez a vencedora. Estamos aqui em iguais. É a segunda igualdade neste game. Hum, Belucci. Ei, Belucci. Madeira, elas foi a bola. Portanto. Ah, não. Espera aí. Não. Estou sendo informado que foi dupla falta. Opa, é breakpoint de novo. Opa. Não me diga. Foi dupla falta. Ah, narrador. Ei, narrador. Primeira dupla falta cometida pelo Napolitano. Quatro do Belucci. É breakpoint de novo para o brasileiro. Bola na linha de Napolitano. E erro de Belucci. Tentou angular demais. Foi levado ao erro. Portanto, mais um breakpoint salvo. É verdade que por falha do Belucci na devolução de segundo serviço, estamos em iguais. É a terceira igualdade neste game. Angulou demais o Napolitano. Jogou para fora. Breakpoint número três. Chegamos agora à marca de treze minutos de partida neste segundo set. Cinquenta e quatro minutos de jogo. Engraçado. Eu ouvi alguém gritando bravo. Ok, o saque foi no backhand e tal, mas... Pó. Ei, Belucci. Tranquilo. Tranquilo. Per favor, é. Terceiro breakpoint salvo. Bom saque. Pegou na subida, Belucci. Grande bola. Grande bola de Thomas Belucci para chegar ao breakpoint número quatro. Está se entupindo de breakpoints aí. O Napolitano. O Napolitano. Já se safou de três. Vamos ver se ele vai se safar de novo. Bom saque. Bola muito angulada por Napolitano na linha. Mira laser. E agora? Belucci na subida. Belucci partindo para o ataque. A verdade é que a bola encurtou agora. Angulou demais. Belucci jogou para fora. Quarto breakpoint salvo por Stefano Napolitano. num dos maiores ralis, se não o maior rali do jogo até o presente momento. É a quarta igualdade. Depois de um período de chuva, que caiu em certa parte do primeiro set, agora o sol brilha de forma relativamente tímido, mas apareceu o sol em Biela. Segundo serviço para Napolitano. Bom ataque de Belucci. Ah, tentou a bola cruzada, tentou recruzar o Napolitano, jogou para fora. Portanto, chega ao quinto breakpoint, Thomas Belucci. E este ainda é o segundo game de partida desta segunda série. saque e subiu a rede de Napolitano. A pressão valeu. Belucci deu uma madeirada. Lá se foi a bola do brasileiro no golpe de backhand. Quinto breakpoint salvo. Só que em termos de iguais, eu acho que eu já me perdi. Talvez seja a quinta igualdade. A quinta igualdade, exatamente. É o quinto... Diz! Ou quinta paritá. Bom saque. Na paralela. Grande bola de Belucci. Napolitano vendendo caro esse negócio aqui. Grande bola. Extraordinária bola de Napolitano na linha. De backhand para finalmente chegar ao gamepoint. Belucci foi analisar a marca. Ficou na dúvida por um bom tempo, mas aí ao final acabou comprovando que a bola foi boa. Bolaça do Napolitano para chegar ao gamepoint. Que bola do italiano espetacular. Batendo de frente, afrontando a Thomas Belucci, o favorito. Segundo serviço. Que saque do Napolitano espetacular. Muito corajoso no segundo serviço. Erro de Belucci para fora. Game para o italiano Napolitano. É, sofreu muito aí o Stefano Napolitano para manter o saque. Mas assim o fez. Com dificuldade, com sofrimento, mas manteve o serviço tudo igual um a um segundo set. Segunda semifinal do Challenger de Biela na Itália, temporada 2016, que você confere aqui na TV8. No golpe de forehand do Belucci, eu tive a impressão de que a bola tivesse até tocado a linha, mas não. Napolitano disse que foi fora, fiscal de linha marcou que foi fora e a bola foi fora mesmo. Fazer o quê? 0-15, terceiro game, segundo set. Grande bola de Belucci, de backhand. Bola vencedora do brasileiro, 15 iguais. Belucci aqui que perdeu o primeiro set. Vai ter que virar esse jogo para chegar à final, hein, Belucci? É esse! Ele me ouviu. É esse para Thomas Belucci. Saque fechado, indefensável. 30-15. Primeiro é esse do segundo set. O quarto do brasileiro na partida contra um do italiano. Agora saiu em muito. Por isso que o fiscal de linha cantou um fora bem baixinho ali. Bola tocou a fita agora. Entrou na área de saque. Ainda é segundo serviço para Belucci. Bola perto da linha. Napolitano vai atrás. Cop de slice para fora. Pegou mal na bola. Angulou demais aí o Napolitano. 40-15, game point. Primeira semifinal. E o brasileiro João Alago Souza acabou perdendo grandes chances, inclusive, no segundo set. Um tie-break. Perdeu match points. Tomou a virada para Federico Gaio da Itália. 2-6, 7-6, 6-4. Bom, ninguém cantou nada. O Napolitano viu que foi boa. Então é ex. Ex para Thomas Belucci. Para manter o serviço e fazer agora dois jogos a um. Segundo set. Voltamos dentro de instantes. Uma dupla 100% brasileira fez parte da chave de duplas do torneio Challenger de Biela. Fabrício Neis fez parceria com o Feijão João Alago Souza. Fizeram uma boa figuração. Primeira rodada, vitória sobre o argentino Andréa Colarini e o sérvio Danilo Petrovic. 6-4 e 7-6. Mas foram eliminados pela dupla 3. Aí, dubla forte, André Begman da Alemanha. E o Intermenar. O insistente e persistente Leander Paz da Índia. 4-6, 5-7, 8-10. Foi uma derrota amarga. Mas foi um resultado expressivo ter vendido caro para a forte dupla André Begman e Leander Paz. Que, ao final das contas, acabou ficando com o título em Biela. Eles venceram a final. Durante esta partida, eu trarei o resultado final da partida final de duplas. Onde André Begman da Alemanha e Leander Paz da Índia conquistaram o título. Servindo o Stefano Napolitano. 1-2, segundo set. Oh, bola boa de Napolitano. Sim, rolou o Belucci. Bola perto da linha. Lá vai o Belucci passar o pé. Bola, inclusive, tocou dentro da quadra. 15 a 0. Na bronca, o Belucci. A impressão que deu é que ele deu uma raquetada numa barra de ferro aí. Lá se foi a bola do Belucci. Pegou mal na bola. 30 a 0. Estamos aqui no quarto game deste segundo set de partida. Primeiro set vencido por Stefano Napolitano. 6-3. Tentou o ex. Fiscal de linha deu fora. Napolitano não contestou. Segundo serviço. Bola fora de Belucci. Angulou. B mais. O brasileiro jogou fora. 40 a 0. Game point. Chegamos agora à marca de 1 hora e 5 minutos de jogo. Segundo saque. Game tranquilo aqui para o Napolitano. Excelente saque. Ah, Napolitano. Grazie per tutti. Grazie per tutti. Que desperdício, Napolitano. Paulo Antunes pode entrar. Que coisa feia, hein, cara. 40 a 15. Ainda game point para o italiano. E está com um bom saldo neste game. Apesar do que aconteceu no ponto anterior. Bola no pezinho do Napolitano. Na volta. Acabou pegando mal na bola. Pressionado pelo Belucci. Mesmo no forehand, acabou jogando fora. 40 a 30. É a última chance para o Napolitano manter o saque nesta sequência. Segundo serviço. Nossa, para fora. Eu tinha até a impressão de que tivesse tocado a linha 1. Não, o fiscal de linha deu fora. Portanto, dupla falta cometida pelo Napolitano, que tinha vantagem de 40 a 0 e desperdiçou. Estamos em iguais. Segunda dupla falta cometida pelo Napolitano no jogo, inclusive no segundo set. Duas contra quatro de Belucci. 2 a 1 para o Napolitano no quesito neste segundo set. Falhou aí o Belucci na devolução de backhand. Pressionado brasileiro neste saque aberto. Acabou jogando para fora. Vantagem para Napolitano. Nossa. Saiu mais ou menos um quilômetro da área de serviço. E aí o Belucci, que é isso? Angulou demais, jogou para fora. É game. Game, game, game para Stefano Napolitano, que é um piemontês. Tudo igual por aqui, 2 a 2, segundo set. Semifinal do torneio Challenger de Biela, na Itália. Sexto dia de jogo, sábado 30 de julho de 2016. Que você confere por aqui. TV 8. Pegou mal na bola o Napolitano na devolução de saque, 15-0. É, Pedro. Paulo Antunes. Que é isso? É no outro quadrado, cara, pô. Mas aí, para contrariar a minha zoeira de agora a pouco, faz a vencedora, Thomas Belucci, 30 a 0. Foi um cala-boca legal para o narrador que vos fala aqui. Este é o quinto game deste segundo set de partida. Está aqui na linha do Belucci. Dropshot indefensável. Sem chances e sem sanches. Para o Napolitano. Vai bem? 40 a 0. Ponto para o jogo. Para o Brasiliano Belucci. E faz o ex, Thomas Belucci, para manter o saque de zero. Game tranquilo. Talvez o game mais tranquilo para o sacador neste jogo. Manter o saque, portanto, Thomas Belucci, para liderar agora por 3 a 2. Segundo set. Challenger de Biela, temporada 2016, que você confere aqui na TV Editor. Muito bem, estamos de volta com a imagem da quadra central do complexo tenístico do... E faz de Sport Club. Em Biela, na Itália. O filho da casa, o filho da cidade, Stefano Napolitano, convidado da organização, faz semifinal contra Thomas Belucci do Brasil, cabeça de chave número 2 da competição. O brasileiro lidera 3 a 2, segundo set. Hum, bola no pezinho. Mata burro aí, por acima do Napolitano, que avançou a quadra. Estava pelo menos um passo dentro da quadra e acabou sendo pego quase que no joanete. 0-15. Sexto game, segundo set. Pequenininha da pegadora de bola. Meninizinha, deve ter o quê? 5, 6 anos? É, já está bem envolvida com o tênis. Legal isso. Oh, bola fora. Angulou demais. Um golpe de forehand. Belucci, bola fora, 15 iguais. Para os aplausos efusivos de toda a gente, de toda a gente da Biela, da Piemonte, va bene? O Napolitano se incomodou com alguma coisa, um barulho externo. Alguma movimentação atrás dele, mas enfim. Dropshot de Belucci. Chegou o Napolitano, mas com um pouco de atraso. Eu acho que vacilou um pouquinho o italiano, porque ele chegou até com uma certa sobra e poderia ter colocado essa bola para o outro lado, mas falhou. Não sei que ele tenha sido traído pelo efeito da bola, que de repente a bola caiu antes do segundo kick, que a bola caiu com uma certa velocidade. Se atrapalhou aí o Napolitano, 15 e 30. No buraco estava o italiano. Ele teve que salvar aí uma série de 5 breakpoints no primeiro game dele de saque. No game passado, ok. Teve um pouco de dificuldade, mas não sofreu breakpoint. Aqui ele está no buraco. Ah, Napolitano, va bene? Molta grazie, grazie per tutti. Paulo Antunes. Iguaín, que furada mais horrível. Ah, estava um show de Paulo Antunes neste segundo set impressionante. 15 e 42 breakpoints para Thomas Belucci. Nenhuma quebra em 5 oportunidades para o brasileiro, uma quebra em 4 chances para o italiano. Neste segundo set, 0 e 5, Belucci 0 e 1, Napolitano. Sacou bem, Napolitano sob o corpo. Erro forçado de Belucci, 30 a 40. Breakpoint número 2. Belucci não ameaçou o saque do Napolitano no primeiro set. Ele chega ao sétimo breakpoint no segundo set. Ah, Napolitano, Napolitano, Napolitano. Grazie. Grazie un toro no mai. Ai, 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 Napolitano. Paulo Antunes pode chegar de novo. Iguaín, que furada mais horrível. Não entendi este golpe de backhand, hein. A não ser que tenha sido uma madeirada, hein. Porque, poxa, que é isso. É game para Thomas Belucci que finalmente chega a quebra. Depois de 7 breakpoints, ele chegou a quebra finalmente, hein, Belucci. Para fazer 4 a 2 segundo set. Vantagem importante para o brasileiro. Para tentar equilibrar a partida, já que ele está um set atrás. Falhou o Napolitano no golpe de backhand, jogou o na rede 15-0. Esta é a TV8 e você está no canal TV8 Esportes Vídeos, onde você acompanha as imagens da série Challenger da ATP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Segundo o serviço. Erro de Napolitano, mesmo golpe de forehand, 30 a 0. Temos aqui, portanto, Thomas Belucci, servindo para confirmar a quebra que ele obteve no game anterior. Estamos aqui no sétimo game deste segundo set de partida. Bola fora de Napolitano, 40 a 0, game point. Bom saque, Napolitano jogou na linha. Para fora, golpe de forehand, não aproveitou o Belucci. O Napolitano estava um pouquinho mal posicionado aqui no fundo, estava mais para o lado esquerdo da quadra dele, mas o Belucci não aproveitou e jogou fora. 40 a 15, game point para o brasileiro. Segunda chance para manter o saque. Bom saque. E bola no contra-pé, bola vencedora de Thomas Belucci. Para manter o game de serviço e fazer agora 5 a 2. Segundo set. Na volta do intervalo, veremos Stefano Napolitano servindo com bolas novas para salvar o segundo set. Muito bem, estamos de volta. Imagem de Biela na Itália. Segunda semifinal da competição. Distribui premiação total de 85 mil euros. 5 a 2 para Thomas Belucci, segundo set. Servindo o Stefano Napolitano para salvar o set com bolas novas. Eice para Napolitano, 15 a 0. Belucci na dúvida, eu pensei que para mim a bola tocou na linha. Opa, Belucci está falando que foi... Ah, não, ele perguntou qual foi a marca. Mas aí é fiscal de linha, a árbitra de cadeira perdão, acabou confirmando, a bola foi boa. 15 a 0. 5 a 2 em aces para Belucci. Grande bola do Napolitano e bola fora do Brasileiro na sequência 30 a 0. Estamos aqui no oitavo game deste segundo set de partida. Grande bola de Belucci. Pegou na subida, golpe de backhand, cruzada, bem angulada. E o Napolitano se atrapalhou, acabou sendo levado ao erro. 30 a 15. 1 hora e 19 minutos de partida. Somente neste segundo set temos 38 minutos jogados. Saque aberto de Napolitano. Golpe de Slice de Napolitano. Foi um golpe defensivo que se tornou ofensivo e fez a deixada. O Napolitano de maneira impressionante. Impressionante, reveja, um golpe nada ortodoxo do italiano que fez aí, aprontou uma magiquinha. 40 a 15, game point. Bom saque. Bola bem profunda do Belucci. Ah, Belucci, é que desperdício, né cara? Pô, calma. O Napolitano fez só um bate pronto lá no fundo. Na volta o Belucci tentou jogar na linha, porque na quadra ele não interessa, jogou pra fora. É Belucci. Ai, ai, ai. Game. Ah, só rindo. Game para o Stefano Napolitano. Então as Belucci lideram 5 a 3, segundo o set. O Napolitano saiu da quadra. Ah, vai trocar de raqueta. Já que ele acabou de servir com bolas novas, agora ele vai recepcionar com bolas novas. Tem que ser com raquete nova também. Servindo agora para o set. Tomas Belucci para empatar a partida. Segunda semifinal do torneio Challenger de Biela na Itália, temporada 2016, que você confere aqui na TV 8. Falhou na devolução de backhand Napolitano. Bola na rede 15 a 0. Lembrando que na primeira semifinal, Federico Gaio da Itália virou pra cima de João Olavo Souza ou Feijão. 2, 6, 7, 6, 6, 4. Ace para Tomas Belucci. 30 a 0. Saque fechado e indefensável. A dois pontos do set brasileiro, que fez o sexto ex-teile na partida contra dois de Napolitano. Excelente saque e... Uh, passou perto! A bola saiu muito próxima da linha, mas foi fora. Belucci apontou a marca, lá vai a gracinha da juíza árbitro de cadeira, A primeira que apontou a bola foi fora e temos, portanto, triplo set point para Tomas Belucci 40 a 0. A um ponto do segundo set brasileiro, Tomas Belucci. Buscou mais um ex, mas agora a bola saiu bastante. Napolitano tentou a vencedora, mas a bola foi fora, ao que pareceu. Belucci apontou a marca. A bola foi realmente fora, o Napolitano ainda ficou na dúvida, mas a dúvida foi dirimida. Vence o segundo set. Tomas Belucci do Brasil, 6-3. Para empatar a partida, 1, 7 a 1. Voltaremos já já aqui pela TV 8, trazendo para você o terceiro e decisivo 7, porque deste não vai passar. Obrigado aqui na TV 8, voltamos já. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho